E aí pessoal, tô pintando aí, ó. Jones Music. Comecei a pintar agora, entendeu? Já tenho bastante tela aqui, ó. E ó, é sexta-feira, que você sabe que dia de sexta-feira o bicho pega de manharia, entendeu? Então, dá um like lá no meu programa pra te ensinar como é que você faz uma pintura qualidade dessa daqui. Jones. Aqui é bandeja pequena, tela com bandeja pequena, camisa babynook. Aqui, camisa grande. Só uma tela, só uma cor. Bandeja aqui, tela, ratão pronta aí, ó. Sexta-feira, você sabe que dia de sexta-feira em manhã é dia até o bicho pega. Sou eu, mano, sérigrafista, dando hipócrita. Ah, tipo da sérigrafia, ok?